Eca! Eca! Você tem que vir para o Carnaval e o Dia de Amor? Olá mãe, mas quero que eu contate com o Ica. Oh! Mas temos um tremendo comimento no honor de Ica. Iã, acorda com o Ica, tá suio? De Manguça, você compra o talho de glas, que é que champanhe, que é que bia. Então para comer, você compra o rã entender, um palomito, cabrão e salmão. Que vem, Manguça, surfen, turfen, tó. Tio, nunca mais é que vá para tanto entusiasmo assim aqui. Olha aqui, Manguça tem meio bia com champanhe, para primeiro de bolo na, a gente vai escrever lá, e também vai comprar. Wunder, 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 vou pijar coca. Que vem, Ica da Tia Sumucal, é tu um amor. Mãe, mãe, você nasce para nós comer, não? A ti, me dá batata, da stiua garoche de Manguça, mantacoder e bebraça com o timbo cuci. Eu preciso de seu amor.